Boa noite, olha, eu reaproveitei de outros bolos que a gente já fez, eu cortei esse formatinho aqui A gente fez um corpo Oi? A gente fez um corpo A gente fez um corpinho, né? É um bolo de EVA do chá de lingerie Essa bolinha aqui também eu reaproveitei que era do chá, era do chá não, era do noivado Era uma árvore de chameboa Então vamos lá Reciclagem Aqui está um pretinho Ficou muito engraçado Depois vamos cobrir ele, né? O que a gente precisa? E aquele é o modelo na foto Temos um material aqui rosinha Vamos usar o rosa, o preto e o pink, né? Então vamos começar a fazer, a encapar ele Vai passando essa porta Passa aí Vamos fazer assim Sabe se eu ia colar alguma coisa, mas Colar esse corpo Tá meio casinha de boneca A cola tá um cocô Tá meio casinha de boneca E a cola tá um Como vocês podem ver Cola sem miseria Arminha Boa Muito boa essa arminha Você tem que fazer um esforço que até peida Olha, ela tem três mãos Ela tem três mãos Ajudando Que pena que cortou Que pena que ela me cortou Eu ia fazer assim Bom, gente, já tá ficando um bolo já Duas tetas, né? Tá ficando bem legal A teta mãe tá colando A teta da filha Espero que vocês gostem Tá ficando bem legal Tá bem trabalhativo, minha filha Porque já é meia-noite Vai dar uma hora E ela quer que eu fique aqui até terminar É complicado É complicado Eu tô morrendo de sono Meu celular já tá acabando a bateria E ela quer que eu fique aqui Vendo ela fazer o bolo Participando, gravando e tudo mais Tem que participar de tudo É E com sono ainda Por efeito Ricardo que vai achar engraçado Ai, ai O tema da festa vai ser Pink e rosa Tetas malucas Vai ser pink e rosa E a gente tá fazendo ainda Aquele é um modelo Ficou legal Aí você vai reciclando Todo tipo de EVA Que você tiver na sua casa Pra você fazer um bolo desse Sobraram dos seus outros chás E tudo mais Por aí O que você vai fazendo Entendeu? Isso Bom, a gente tá fazendo o que Que vem na cabeça Se ficar bonito ficou Senão a gente se mostra e faz outro Quê? Tá meio escuro Porque já é meia noite, minha gente Meia noite É só agora que me dá a inspiração Todo mundo tá dormindo Me enche meu saco Só eu cantando Agora é que eu dou a hora A senhora também já tá quase pedindo as contas Só vou fazer o do casamento E chega, gente Pra ela não quero fazer mais É uma freguesa muito chata Muito chata É muito chata Gente, eu não ensinei a fazer Porque é fácil Traga um modelinho aí na internet E manda pra mim que eu cobro E só mando os valores pra vocês Vou colocar isso também na internet É fácil, gente Sangue de Jesus tem poder Tem poder Tem poder Ah, não quero deixar eu cantar a música Não tá desconcentrando Já tá com as mãos todas coladas já, bicho Esse aqui é o bolo do que, né? De lanche Ah, tá Agora não é ele, né? É tanto bom, é tanto bom, meu Deus Esse é o penultimo, gente Essa daí Aí só falta fazer barbas Isso tá ficando legal Tá aqui Bom, gente O bolo já está pronto Como vocês podem ver Já vamos lá Fazer umas coisas Não Tava de ficar diferente Porque no outro Não teve copinha, né? Vai ter bastante Ainda falta o semi-boater ainda Mas não Pasta Não tem